Salve meus queridos aventureiros do youtube! Tudo bem com vocês? E aí rapaziada, seguinte vocês estão olhando... Bom dia! Não tô entendendo nada né? Primeiro, não se assustem, isso aqui é só uma anotação, só que não tinha papel aqui, a gente escreveu no pedaço de pau mesmo, vocês já vão entender o porquê do pedaço de pau. Seguinte, vídeo informativo pra vocês. Vídeo com novidades, a gente também tem uma coisa que não é tão legal às vezes pra muita gente, mas a gente tá precisando também porque o momento ele é um pouco confuso, mas vocês já vão entender que a gente fez aqui a listinha de coisas que a gente vai estar conversando com vocês, então senta aí, fica aí junto com a gente, que tem muita coisa interessante também e pensamentos pro futuro, até bom a gente às vezes tá conversando um pouquinho com vocês. Então vocês conseguirem acompanhar, né? É, e poderem dar ideias também, às vezes alguma situação, o que vocês acham também, porque o mundo tá complicado e a gente tá com pensamentos de um lado, pensamentos de outro e fica tudo muito confuso aqui dentro da nossa cabeça também. Então, antes de começar, porque a gente tem várias coisas que a gente listou aqui, só pra vocês entenderem que tudo que a gente falar aqui pra vocês hoje reflete o que a gente tá pensando e planejando nesse momento, porque isso que a gente tá vivendo tá fazendo com que a gente mule constantemente de ideias também, mas então no momento a gente tem essas opiniões a respeito de tudo que a gente vai passar pra vocês. A mais importante é dar um feedback com relação ao nosso tempo real. Isso aí. A galera tá acompanhando no canal, tá vendo, tá tendo vídeo todo dia lá do Jalapão, que vocês estão acompanhando, que a gente fez a trip muito massa, acompanhada aí com os nossos amigos, quem não tá assistindo. É sério, a gente é suspeito pra falar e eu sei, mas tá muito legal. Ficou muito bom. Foi muito maneiro. Mas a gente também tá vendo que tem bastante gente que tá preocupada, porque a gente tá hoje, eu acho que em um dos piores momentos da pandemia e lá tá saindo esses vídeos, né, da gente girando, mas então pra vocês ficarem mais tranquilos, os vídeos do Jalapão, a trip do Jalapão aconteceu em janeiro, ela terminou no final de janeiro e depois disso aconteceram outras coisas e nesse momento pra que vocês fiquem tranquilizados, estamos parados fazendo um novo projeto, vamos dizer assim. Essa é a atualização em tempo real. Por isso o nosso papel aqui, rapaziada, meio esquisito. Já com relação a isso também, rapaziada, é bom a gente tá comentando então, como vocês sabiam, a trip do Jalapão, ela foi especial e eu acho que é só o reflexo de tudo que a gente viveu é a gravação. Por isso que tá tão bom e muito mais coisa vai vir e muito legal. Só que, rapaziada, a gente nesse projeto novo, nesse momento que a gente tá passando aqui agora, tá muito complicado a gente conseguir continuar produzindo vídeos todo dia. Isso convém também com o que a gente tá fazendo. Atualmente, pra quem não sabe, então, no momento atual, eu e baixinho, a gente está parado então em meio à pandemia e a gente tá construindo um carro. Isso mesmo, construindo a Maria Eduarda. Dois carros. Dois carros. A gente tá com o pessoal do Por Onde Fui também, a gente tá construindo o carrinho deles, eles têm uma combinha que também tava vendo. A gente decidiu aproveitar esse momento que tá muito complicado a gente continuar na estrada, a gente pelo menos tá sentindo que a pandemia deu aquela aumentada, esse tal da sepa, esse negócio tava ali, não sei o quê. Ficou muito confuso as coisas, a gente preferiu dar uma segurada. A gente viu isso como uma oportunidade, a gente tá construindo o carro. Uma vez que a gente, pra conseguir produzir vídeo todo dia, a gente sempre falou pra vocês que tava muito complicado. A Maria Eduarda, em modo camping, assim, do jeito que ela tá, dá pra viver no final de semana, dá pra viver por um tempo, não dá pra viver por muito tempo, produzir conteúdo, vídeo todo dia. É quase humanamente impossível. É muito difícil. Então, quando a gente saiu, a gente se propôs pra vocês de produzir também esse conteúdo do Jalapão e coisa e tal. Só que a realidade é que tá sendo muito difícil pra gente fazer. Ainda mais com os outros projetos em andamento, o que a gente tá fazendo, a gente não tá conseguindo dar conta de fazer tudo com, tipo, com a devida, né, calma. É que assim, a gente veio e fez uma promessa, né, vai ter vídeo todo dia até o final do Jalapão e vocês já devem estar imaginando que com toda essa desculpa que a gente tá dando, isso não vai continuar. Mas é porque lá atrás, quando a gente terminou o Jalapão, a gente, tipo assim, tava parado, a gente tava editando um monte de vídeo. É verdade, os paixões nos confirmam. E aí a gente falou, não, vamos botar a galera mais em tempo real, porque tava esses dois meses aí de delay, acho que a gente consegue fazer uma maratona de vídeos e tal. Só que daí veio com essa situação da pandemia, a gente tá parado. E vocês acompanharam o início da pandemia, que a gente ficou lá seis, sete meses parado, que a gente tem dificuldade realmente de produzir conteúdo parado. A gente gosta e se sente feliz produzindo conteúdo viajando, que é o que a gente gosta de fazer. Aqui a gente tá gravando todo o andamento do projeto, a parte que a gente tá fazendo, mas não é na mesma frequência da gente estar na estrada, em que acontece muita coisa todos os dias. A gente não vai ficar fazendo 78 vídeos da construção do carro, porque senão a gente vai estar literalmente enchendo linguiça. Então, gente, desculpa, mas a gente vai reduzir a carga de vídeos por enquanto. É isso aí, a gente vai pedir pra vocês de novo, desculpa, a Baixinha já falou, mas é que a gente, pra gente conseguir produzir vídeo dia sim, dia não de novo, a gente precisa, de novo, ter essa gordura, a gente precisa ter flexibilidade pra gente ir construindo, como eu disse já anteriormente, então a gente vai estar fazendo isso. Até pra criar uma gaveta de novo, porque vocês vão entender já já que a gente já vai falar. Isso aí, essa é a parte ruim, tá, essa é a parte ruim, prometo, o resto só tem coisa boa agora, tá bom? E confusões mentais. Isso, com relação à construção do carro, pra vocês entenderem por que a gente tá fazendo isso. Voltando lá atrás, por que a gente comprou a Maria Eduarda? No início a ideia era fazer um sorteio com ela, aí a burocracia pra isso se tornou inviável, a gente já estava com a Kombi, a gente ia construir o motorhome, fazer o sorteio, né? Só que daí deu errado, não caminhou das formas que a gente gostaria, a gente resolveu sair pra viajar com ela. Mas sair pra viajar do jeito que dava, só que a gente não imaginava que isso ia perdurar por tanto tempo, por isso só um colchão dentro dela. Como a gente nunca pensou que ia ficar tanto tempo dentro de casa. É, a gente veio pra ficar 30 dias no Brasil, né? Porque aí estamos já de aniversário. E aí, a gente tendo essas experiências de viajar, foi legal, foi divertido, dá pra você se divertir num final de semana com um improviso de camper dentro de uma Kombi. Só que pra viver mais tempo dela é realmente muito complicado, ela não tem nada de isolamento térmico, é humanamente impossível. Chega seis e meia da manhã, você começa a fritar, você não tem estrutura, você só consegue ficar deitado dentro do carro quando tá chovendo. Então assim, pra gente continuar rodando, a gente também precisaria de um pouquinho mais de estrutura, porque senão a gente não ia dar conta mais de continuar viajando pelo Brasil por enquanto. E particularmente, eu e baixinho, a gente gosta muito também da parte de viver no carro. A gente não é um casal que grava pra vocês vivendo no carro e às vezes vai pra um hotel ou alguma coisa. A gente vive no carro do jeito que tá, vive em posto. Então pra mim, por exemplo, que eu tava fazendo a segunda parte também, que é editar, não só o conteúdo, não só viver dentro do carro, mas editar conteúdo, ou seja, fazer o trabalho, no carro não dava. Ou ficava corcundo ali dentro do carro, ou então eu tinha que ir direto lá pra dentro de posto de gasolina, posto de alguma coisa, pra tentar conseguir ficar fazendo o trabalho. Porque a gente não achava muito interessante atualmente, no momento, a gente ficar recebendo visitas, indo pra casa de pessoas, tipo, ah, vou trabalhar, ia pra casa de outra pessoa, vou trabalhar. Você lembra não? A gente estaria girando em contato com um monte de gente, vamos dizer assim, não? Quem tá na estrada viajando e tem o seu motorhome, de certa forma, é a viagem mais isolada que pode ser feita. Você tá levando a sua casa junto com você. Só que aí você precisa ter a estrutura de casa junto com você. E não ter... É como se a gente estivesse viajando só com uma barraca. E a gente precisa ir pra lugares, falar com pessoas, estar em contato com outras pessoas. É, então foi meio complicado. Beleza. Mas aí tem um outro detalhe. Porque a gente tá construindo o carro, a gente iniciou esse projeto de construir o carro, pensando em continuar rodando enquanto isso, e ter um pouco mais de estrutura. Porém, a gente também agora já tem uma outra ideia. Estamos estudando outras possibilidades que vem de encontro pra gente retornar pros Estados Unidos também. Porque a gente tá surtando longe de casa, vamos dizer assim. A gente quer muito voltar pra Maria Eugênia, a nossa vida tá lá. E aí nisso surgiu também uma ideia, uma possibilidade é pra gente continuar viajando enquanto a gente não consegue ir, mas tem uma outra opção também, que é o fato de construir ela pra gente vender, talvez, ela como motorhome. Isso é a ideia também, por isso que eu digo da confusão mental e das coisas que tão assim comigo com a baixinha. Por quê? A gente tava, não tava? A baixinha tá tentando movimentar um pouquinho mais no nosso Instagram, nossas coisinhas lá. E aí o pessoal pediu pra gente, ah, como é que tá a Maria? Como é que tá a Maria lá nos Estados Unidos? E a gente pediu pro Márcio, o casal Ale lá que tá cuidando pra gente, os brasileiros lá nos Estados Unidos, mandar um videozinho pra gente. Por sinal, no final desse vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui então, que ele mandou pra gente no Instagram, vou deixar pra vocês verem como é que tá a maricota lá nos Estados Unidos, pra quem não viu, e de qualquer maneira também. Então, ele veio e mostrou um pouquinho da maricota pra gente. Ela tá igualzinha, tá lá esperando a gente pra... Aconteceu o quê? Aconteceu que o coração ficou mais apertado do que já tava. E aí a gente fica nesse dilema. Isso, visto isso também, a gente vem conversando com outras pessoas, a gente vem e vai acompanhando as coisas que estão acontecendo. A gente tem gente já com experiências ali, indo pro México, indo pra outros países fazendo a quarentena, pra depois fazer a entrada nos Estados Unidos. A maricota é um carro pra gente autossuficiente, diferente da Maria Eduardo, por exemplo, que tava aqui no Brasil. Então, o que permite que a gente tenha essa flexibilidade de viajar, sem necessariamente ter contato com muitas pessoas. A Maria Eugênia, né, que tá lá. E aí, então, por isso que a gente pensou nisso. Falei, pô, peraí, a gente tá com um momento delicado aqui no Brasil. A gente começou a construção dela pra viajar aqui. Mas daí a gente pensou assim, não, peraí, mas se a gente pegar ela na construção, pegar esse dinheirinho dela e a gente utilizar pra gente voltar pra nossa casa, sabe? É um custo alto, não tem muito pra onde fugir. A gente tá falando de um custo bem expressivo. A gente simplesmente conseguiu voltar aos Estados Unidos, sendo que, pra quem acompanha fielmente o nosso trabalho, sabe que a gente tem uma passagem comprada que tá ali, é em crédito ali, que a gente não vai perder. A gente tem que mudar o voo, mudar tudo, então... Não tem como mudar, a gente só consegue remarcar o mesmo itinerário. Então a gente vai perder aquela passagem que a gente tem. E aí é um custo novo. Mas, em resumo, é isso. A gente quer muito voltar pros Estados Unidos. Pra quem não, às vezes, tá por fora do cenário, a gente recebe mensagem das pessoas dizendo, olha, tem essa possibilidade. E de outras pessoas perguntando, e aí, quando que vocês voltam? Então, qual que é o cenário? A única forma da gente voltar pros Estados Unidos hoje é a gente fazendo uma quarentena em algum país que os Estados Unidos estão aceitando viajantes. Ou seja, quem viaja do México pros Estados Unidos via avião tá podendo entrar. O brasileiro tá proibido de entrar se voar direto do Brasil pros Estados Unidos. Se a gente for fazer uma quarentena no México de 15 dias, a gente depois pega um voo pros Estados Unidos e a gente consegue entrar nos Estados Unidos. Então esse é mais ou menos o plano. Só que isso é um custo bem expressivo. Então, a venda da Maria Eduarda talvez possibilite isso, porque vai valorizar um pouquinho. A gente vai, com certeza, ter um dinheirinho a mais do que só vender ela pelo valor que a gente comprou. Pontuando fixamente essa informação pra vocês, não é o brasileiro pessoa que está proibido de entrar nos Estados Unidos. É quem vem do Brasil. Então, por exemplo, até, acho que é só o americano talvez, mas que o cara passou pelo Brasil, ele tem que fazer uma quarentena em outro país pra daí poder entrar nos Estados Unidos. É isso. Então não é o brasileiro que tá proibido de entrar lá. Pessoas vindo do Brasil. Vindo do Brasil. É isso. Mesmo que seja, por exemplo, um mexicano tá no Brasil e tenta ir pros Estados Unidos e não consegue. Tem que fazer uma quarentena em algum país que tá sendo admitido pessoas lá. Bom, deixamos o vídeo aqui então pra vocês. Passamos todas as informações que quiserem. Falamos tudo. Eu acho que a parte ruim, então, desculpa realmente mesmo de novo. A gente não vai conseguir manter os vídeos todos os dias, mas vai conseguir um dia sim e um dia não. Ah, isso dá o gancho ali atrás que eu falei. Porque daí a gente, mais uma vez, estende a carga. Eu sei que vocês gostam de acompanhar o mais em tempo real possível, mas pra gente é importante, porque se a gente realmente decidir fazer todo esse processo de ir para os Estados Unidos ao finalizar aqui a construção, a gente vai precisar de uma gaveta de vídeos pra gente ficar mais confortável pra fazer tudo isso e não deixar vocês sem conteúdo. Então a gente prefere voltar a fazer o vídeo dia sim, dia não, pra gente ter tempo pra planejar e fazer tudo acontecer. Se isso não acontecer, se for preciso, a gente acelera de novo lá na frente ou não, porque aqui não tá saindo vídeo, a gente não tá produzindo vídeo todo dia, então de qualquer forma a gente não vai conseguir acompanhar o ritmo. E o spoiler, o spoiler aqui também do tempo real, quem tá assistindo esse vídeo até o final, spoiler do tempo real, a gente tá construindo duas Kombi... Pi! O que é Pi, meu Deus? Duas Kombi super legais, a nós e o pessoal do Por Onde Fui tão construindo aqui também. Então, se tudo der certo, faça. Quanto é que vocês acham que vale uma Kombosa, top de linha, super maneira, tipo style maricota, assim... Estilo maricota. Isso, construída na raizeira... Mas um pouco mais equipada, até. Mais equipada, com equipamentos novos e tal, então tem muita coisa legal. E a gente tá falando de duas, tá? Não só uma que vai estar vendo, vai ser duas. Quanto é que você acha que vale? Então vale aqui na descrição do vídeo, fala assim, quanto é que você acha que vale uma Kombosa dessa zerinha e tal? Mas enfim, já rolou muito spoiler, vocês vão ter que continuar acompanhando o canal, vão ter que assistir todos os vídeos do Jalapão pra depois chegar aqui com a gente. E quem sabe a gente termina depois mais pra frente, porque a gente tá mandando tempo real, a gente termina a construção aqui mais pra frente e sai pra viajar aqui de novo. Então, é por isso que eu falei, tá confuso. Gente, era isso. Eu espero que vocês compreendam e entendam o nosso ponto de vista. A gente conta sempre com a compreensão e principalmente com a companhia de vocês. Um abraço. Um beijo. E um queijo. Agora vai vir o vídeo da Maricota, então, lá nos Estados Unidos pra vocês verem. Viver no mundo afora... Vai! Se vocês quiserem ver, às vezes, alguns videozinhos atemporais, dá um pulo lá no nosso Instagram. Eu sempre digo isso e furo, mas eu tô lá tentando postar conteúdo lá também, tá? Então, se vocês quiserem ir lá... Pessoal do Vivendo o Mundo afora, quem vos fala é o guardião da preciosa Maria Eugênia, aqui na Flórida. Ela tá aqui sobre minha guarda. Dia 15 agora desse mês. Seria março. Já tá completando praticamente um ano de estadia aqui com a gente. nossa ilustre hóspede aqui. Isso aqui é um pouquinho do exterior dela. Depois dessa longa estadia, ela ainda continua com a cara boa. Claro que precisa ser limpa. Precisa ser limpa e... Feito algumas coisinhas, mas continua bonita. quem todo mundo do canal conhece. E... Ela tá como se fosse uma cápsula do tempo. Desde quando os aventureiros foram embora pro Brasil, ela continua exatamente do mesmo jeito. Então, como vocês podem ver aí, ela tá bem... Tá bem limpa, pelo tempo que tá aqui com a gente. É... O interior dela continua do mesmo jeito. O Jorginho aqui tomando conta pra gente. Pra que nada aconteça de ruim aqui com ela. As coisinhas aqui do mesmo jeito, mesmo lugar. Mesmo as condições. Como vocês podem ver, o mapa aqui que ficou famoso no canal. Interior dela aqui. Vamos fazer um teste aqui. pra todo mundo me ver. O trabalho de mecânica ficou boa. Vamos dar partida. Pegou bem. Pegou de primeiro. Aqui o motorzinho dela, trabalhando bem. E é isso, gente. Um pouquinho da Maria aí, pra vocês... Matarem um pouco a saudade. E espero que... Vocês voltem aqui, pra continuar com essa... Viagem incrível. E tamo aí. Tamo junto. E tamo continuando, cuidando dela aqui pra vocês. Um beijo e um abraço pra todos. Um beijo e um abraço pra todos. E aí